Ora está, cá estamos. Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme vocês estiverem a ver, se for em Portugal continental ou nas ilhas, e estiverem a ver em direto, é uma boa noite. Já estamos boa mal, está aqui 21 pessoas já a ver isto, com 14 segundos de direto, uau, espetacular. Nunca imaginei, eu acho que o meu pico, e se estava a pensar, se calhar o meu pico vai ser 16 pessoas ao mesmo tempo, mas estamos 21, logo ao arranque, isto é fantástico. Ah, já passamos para os 16, pronto, ok, agora já está um número normal. Muito bem-vindos, boa noite a todos. Hoje vamos ter aqui mais uma edição especial, como sempre, temos aqui vídeos. O meu último vídeo, que foi o direto dos 20 anos do Central Comics, eu disse que só fazia próximos diretos daqui a 3 anos, logo aqui, para em 2025. Foi realmente muito, muito cansativo. Espero que quem tenha visto o direto dos 20 anos, se tenha divertido, pelo menos um terço daquilo que eu me diverti. Tivemos muitos, muitos convidados. Quem ainda não viu, faz favor de ver depois nos arquivos. Entretanto, pessoal que já está aqui online, por favor, deixem o vosso gosto, já fique aí com o vosso gosto, enquanto não arrancamos aqui com a conversa. Com quem? Vamos estar cá com o Cassiano Soares, que é o editor da Sendai. Por isso, vai ser uma noite daquelas mesmo muito boas, porque vamos revelar em primeira mão o próximo mangá, a próxima edição desta nova editora portuguesa. Portanto, não saiam dos vossos lugares, que isto vai ser fantástico! Olá, Cassiano! Boa noite, bem-vindo! Olá, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado por se sacrificar em mais uma live. Sim, e não me apetecia, olha, posso ser sincero, não estava com grande apetite de fazer mais de uma live agora em agosto e vou fazer mais duas. Vou estar contigo hoje e aproveito, já estamos aqui 25 pessoas, aproveito para dizer que na próxima terça-feira, ainda não está programado no canal, mas vou estar à conversa com o Paulo Monteiro, o diretor do Festival Internacional de Bandaziada de Beja. Ele vai contar tudo o que se vai passar no Festival de Beja. E não sei se o Cassiano vai estar aí, vais a Beja? Sim, vou lá estar. Vai lá estar e já vai estar o novo livro que vamos revelar daqui a pouco, à venda? Exatamente, será lá. Exatamente, ok. Portanto, é não perder também, terça-feira, Paulo Monteiro, o diretor do Festival de Beja, para estar aqui em direto comigo. Mas hoje é dia de Sendai Editora, como podem ver aqui no rodapé, estão aqui a ver onde estão presentes na internet a Sendai, que é o Instagram, o Twitter e o site oficial. Cassiano, alguma coisa contra o Facebook? Ou é como diz o Ângelo Santos, que é coisa de velhos, o Facebook é coisa de velhos e portanto, e mangai para jovens e portanto, não vale a pena estar no Facebook. É? Exatamente, eu já não tenho alguns anos e eu sou contra o Facebook, mas eu estou na Instagram, essa é a ironia, mas o Facebook é meio tramado, melhor não está lá. Eu sou um velho, estou lá. Estou lá, pode ser sincero, eu uso as redes sociais muito raramente para uso pessoal. Eu uso geralmente para divulgar a minha marca, neste caso o Central Comics. Estamos em várias redes sociais, em várias plataformas, exatamente para isso. Eu não tenho conta pessoal do Facebook para poder criar a página do Central Comics, mas olha, não tenho do Instagram pessoal, não tenho do Twitter e estão lá apenas com o Central Comics. Portanto, é apenas mais, para mim, é apenas mais um meio de divulgação. Mas eu respeito, eu respeito isso relativamente a ser contra o Facebook. Para mim tudo bem. Já temos aqui comentários, deixa eu ver o que é que o pessoal não quer dizer. Ah, está aqui o Rodrigo a dizer que já comprou o Panorama do Inferno, espero que tenhas gostado. Rodrigo. Lá está o Tónio a dizer que não gosta de ler vídeo ao contrário. Já te disse que o mangá não é ler ao contrário, é ler segundo o sentido de orientação japonês. Não é ao contrário. Estás a ler corretamente, ok? Mania, pá, mania. O TikTok é mais fixe. Pois, TikTok eu não estou lá e eu acho que para divulgar o Central Comics não é o melhor local. Provavelmente para a Sendai também não será. Olha, Cassiano... Conta no TikTok também, não sei lá. Estás no TikTok? Sim. Mas com o pessoal, conta o pessoal. Não, tem a conta da Sendai. Ah, é? Sim. Então, mas tens que me põe aí no... Mas como é que se consegue encontrar no TikTok? É só procurar, não é? É só o editor também. Comandar. É que se não tinhas colocado aqui no rodapé. Está aqui o rodapé a rodar e podia ter colocado lá o TikTok também. Comandar pelo privado aqui. E no... Como é que se chama aquele... Aquele que é só de falar... Como é que se chama aquilo? Clubhouse. Clubhouse. Não estás no Clubhouse também? Bom, olha... Cassiano, antes de revelar... O pessoal está aqui à espera, se calhar, para saber qual é o próximo... O próximo cómic. Mas antes de saber o próximo cómic, queria saber... Tu és brasileiro, não é? Estás cá em Portugal há quanto tempo? Cinco anos, quase. Estás quase há cinco anos. Vives aí na zona de Lisboa, não é? Ali pertinho de Lisboa. Sim, sei lá em Lisboa, desde que cheguei. Sim. E como é que... Qual é o teu passado relativamente à bandazinhada no teu país natal? Se chegaste a trabalhar em B&D, em quadrinhos, em mangá, antes de chegares a Portugal, tiveste algum passado relativamente a isso? Não, não. Eu sou formado em engenharia e... E só coleciono, leio, coleciono mangás há mais de dez anos. E foi por isso. O interesse foi crescendo e eu comecei a morar aqui em Lisboa, aqui em Portugal, e não tinha mais mangás e eu queria mais mangás. E percebi que não tem jeito, tem que ser a fazer. Pois, neste caso é só a devir que vai lançando algumas coisas, uns mangás mais comerciais. E tu também, como editora pequena, não quiseste arrancar, arriscar, se calhar, e é mais complicado arrancar com B&Ds de grandes selos editoriais e de grandes marcas. E aproveitaste e lançaste, acho que a tua ideia é lançar, assim, tomos únicos, minisséries, não é? Sim, como é esta da editora, sim, tomos únicos, sabe? Tomos únicos. O próximo também vai ser um tom único, daqui a pouco já vamos revelar. Sim. Portanto, começaste aqui com o Panorama do Inferno, que eu vou mostrar aqui para o pessoal que me conheça. Já estava aí alguém a dizer que já tinha comprado. Eu gostei muito, olha, uma das coisas que eu gostei do Panorama, que não faz parte da história, para já é o tipo de papel usado. Gosto muito das capas mais mate. Não aquelas capas brilhantes que a Devir, por exemplo, usa. Além disso, o formato é um bocadinho maior. Eu não quero, peço que, desculpa por estar aqui a comparar com os outros, mas é também para comparar o tamanho. E para o pessoal ver que realmente é maior que as que estamos habituados da Devir. é maior que as edições da Asa do Dragon Ball. Não sei se alguém, ainda é do tempo que comprou isto, por causa que lançou 18 volumes do Dragon Ball, que entretanto deixou de vender bem e, por isso, ficou incompleto. O Dragon Ball em Portugal. Esta é uma coisa incrível como é que o Dragon Ball, uma série como esta, fica incompleta em Portugal. Estão aqui a ver a diferença dos tamanhos e ainda maior, isto é, estão aqui, outra edição, que é uma edição da Glená Espanhola, Ayashi Noceres. Não sei se... Deves conhecer isto, claro, Cassiano, que tu és grande fã de mangá. Eu gosto muito da Yu Watase. Já li várias séries dela, gosto muito. E podem ver que também é mais pequeno que a comparação dos quatro formatos e o teu livro é o maior e, por isso, só para verem aqui a comparação de vários formatos de mangá. Eu queria saber como é que isto aconteceu, ou seja, estou aqui, sou engenheiro, gosto de mangás, Portugal tem um mercado, se calhar, por explorar, mas, ok, como é que daí... Ok, vou avançar, é porque isto, aqui a cena é que o teu livro não é a impressão digital, é uma impressão offset, eu não sei a tiragem, mas é uma impressão offset, de boa qualidade, com uma boa abertura, portanto isto não é uma coisa de brincadeira, foi uma coisa à séria mesmo. Sim, sim, é uma coisa séria, a tiragem é 500 exemplares e eu não tinha experiência em bandozinhada, nem em editoração, não tinha experiência nenhuma e eu pensei que queria fazer mesmo, eu achava que eu conseguiria, eu sei japonês, não vou traduzir, mas o resto do trabalho eu pensei como faria, eu comecei a pesquisar como abre uma empresa e sobre editoração, como fazer um livro, como fazer o livro direito, os softwares, como tem que ser, como conversar com a gráfica, o que passar para a gráfica, coisas que devem ser feitas, tipo balão no meio, as falas no meio do balão, por exemplo, as coisas básicas, mas para quem não tem interesse isso não passa pela cabeça deles, então eu comecei a estudar com YouTube, podcast, livros, séries, documentários e foi indo e ao mesmo tempo que eu estudava eu abri empresa, então completamos um ano, antes de ontem e a pessoa foi sair há um mês atrás do primeiro livro, porque foi isso, porque eu abri empresa e fui estudando e eu também precisava ter uma empresa aberta para entrar em contato com os japoneses, para eles verem que não é brincadeira, claro, é uma coisa séria, eu vejo em alguns lugares que as pessoas fazem tipo um projeto de arrecadação, tipo, aqueles projetos de arrecadação e aí sim começam a, e depois entram em contato com as empresas, com os detentores dos direitos, no Japão eles não fazem isso, eles querem que seja uma empresa de verdade, pague primeiro e depois, depois você publica, então eu sabia bem disso, eu estava bem presa, eu tenho contato com os japoneses, abri o site também e comecei a colocar coisas lá e daí consegui a licença do Panorama. Pois, porque a página, pelo menos a página no site, abriu, como tu dizes, há cerca de um ano e depois tivemos muitos meses sem notícias nenhumas, abriu-se a página provavelmente do Instagram, fomos-te lá colocando umas coisas no Twitter, uns postezinhos que não têm nada a ver com as tuas edições, sobre notícias assim, meios aleatórias de mangá e de coisas japonesas e eu tinha muita gente, muita gente, não, alguma gente, a perguntar, então, olha, sabes alguma coisa da Sendai? Eu não, não sei nada, não sei nada, pronto, tentei no site, acho que tem lá um formulário para se poder lá escrever e para saber mais notícias sobre o Sendai e eu acho que principai três vezes, porque eu não dizia nada, estava lá a página e eu escrevia o formulário e nada, faz-me semanas e semanas, ok, se calhar que não ficou bem feito, vou voltar a inscrever, porque eu escrevi três vezes com o mesmo e-mail e ficámos assim um bocadinho naquela, mas o que é que é isto, quando é que vem, quando é que não vem, pronto, até que tu, não vale a pena estar aqui a escamotear e a esconder nada, contactaste a Andréia, a minha esposa, que não sei de onde é que foste buscar a informação que ela é revisora, e já vais contar isso, espero eu, que é uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, contactaste a Andréia para ser uma das tuas revisoras, tens duas revisoras, porque tu é isto que traduzes e depois há duas revisões. E foi aí que eu descobri, ok, isto vai arrancar, pronto, e ela, claro, sendo minha mulher, viu o que era, não pude revelar, obviamente, tenho um contrato de não revelação e eu não pude revelar nada, portanto, também já sei qual é o próximo livro que vai sair, que já vamos revelar daqui a pouquinho, pessoal, já vamos revelar. Também já sei há algum tempo que a Andréia também fez a revisão, mas foi assim que eu fiquei a conhecer, pronto, que finalmente que ia arrancar. Como é que foi esses contactos com os japoneses, quais foram as dificuldades que encontraste para conseguires para já este primeiro e este segundo título? Então, eu abri a empresa e um tempo depois eu comecei a, eu fiz a minha lista de títulos que eu queria publicar e eu fui começando a procurar os e-mails e achei os e-mails, comecei a entrar em contato com os japoneses, ou eles não diziam nada, ou eles falavam ou não, o mais normal é eles não dizerem nada. Pois. Daí, isso passando semanas e as pessoas descobrindo e mandando e-mail, eu não posso falar nada e eu não tenho nada para dizer, a não ser esperem. Por isso que eu não falei nada, não postei mais nada durante muito tempo e eu não podia fazer muitas proposições para os japoneses e se todos eles aceitassem, eu teria que pagar todos os que eu propus. Claro. Então, por isso que demorou bastante, porque quando chegou no Fidestino, já tinha passado alguns meses e daí eu cheguei nele, ele aceitou, depois de aceitar, foi, aí sim, comecei a trabalhar, daí tive que importar os mangás e fazer todo o trabalho, digitalizar as páginas. E isso demora, e ainda mais, eu tenho outro trabalho, então eu fazia isso no meu tempo livre. E eu via os seus diretos e acho que num dos diretos falasse que a André era a revisora. Ah, pronto. Ah, ok. Eu tinha uma lista de, ah, preciso de uma revisora. Alguém faça a revisão. Pronto, achei uma ideia, quis especializar em BD, pronto. Ok. Pois, olha, não sabia que tinha sido no direito. Eu até pensei que tinhas visto o nome dela num dos livros da G-Floy, porque ela é revisora para a G-Floy também. Ah, mas, se é, se calhar, será que viu? Mas como é que depois é que chegou ao contacto, ao e-mail? Isto é que era o mais estranho. Na ficha técnica dos livros da G-Floy não vêm os contactos das pessoas, mas pronto. Eu até pensei que fosse por aí e achei curioso. Então, claro, isto foi de várias tentativas e este panorama do inferno não foi a primeira tentativa, não é? Isto foi um, não vais revelar aqui o que é que tentaste, porque acho que não vale a pena estar aqui a revelar isso. Mais tarde, se a Sendai crescer, não quer dizer que até não possas conseguir esses direitos, não é? Sim. Mas aqui este, o Ideshi Hino, tu já conhecias o trabalho dele. Há uma série de livros, mas escolheste este em particular. Eu não sei se os outros livros também são, se há mais livros em tomos únicos, se é séries curtas. Por que o Panorama do Inferno, então? O que é que te dizem? Porque a gente tem visto ele no Brasil e falam que é uma das, de todas as obras dele, é a principal. O traço é melhor. Ok. Não sei, queria saber se o pessoal já tinha lido aqui o Panorama do Inferno. Eu gostei, eu gostei bastante, olha, achei muito interessante. Eu sou um bocadinho suspeito, mas não encontrei gralhas, o que é ótimo, porque eu encontro sempre uma ou outra gralha em alguns livros portugueses. Zero, encontrei zero, acho que foi uma boa revisão. Porque tu traduzes os japoneses. Agora, onde é que aprendeste os japoneses? Tu tens alguma, és descendente familiar? Não, eu sempre gostei da cultura japonesa. Animes, mangás e na cidade que eu morava no Brasil, eu tinha um professor japonês. Comecei a fazer o curso com ele e fiz dois anos, depois eu parei. E quando eu estava na faculdade, tinha uma bolsa de estudo para o Japão. Daí eu fui para lá, morei lá um ano e lá tinha a Universidade da Valdes de japonês. E lá eu aprendi bem, porque era aula todo dia. E daí eu comecei a ler mangás em japonês diretamente. E daí eu acho que eu consigo traduzir, traduzir. Não, eu acho que ficou bem. Também tem aqui a revisão da... Deixa-me cá vir o nome, que eu não sei de corte. Alexandra. Da Alexandra Costa Ferreira. Não é? Pronto, e acho que ficou... Está perfeito, meu. Gostei muito da tradução. Também tiveste cuidado em comprar uma boa fonte. E acho que ficou uma edição muito bonita. Para quem não conhece, mais uma vez, eu vou mostrar. Para quem não conhece... Olha, entretanto, vai respondendo aqui à pergunta do António Silvestre. Se é que posso responder já, porque o livro não é assim tão antigo como tu. E como é que foram as vendas do Panorá do Inferno? E se venderam bem? Está a vender bem, sim. Está também a venda alguma loja de bota desenhada. Em Lisboa, em Coimbra. E no Algarve. E também no nosso site, sendo aí, doutora.com. Está a vender bem, sim. E aí também está na Feira do Livro. Está na Feira do Livro? Sim. De Lisboa só? Sim. Ou no Porto, não? No Porto não se encontra? Ainda não. Onde é que podem encontrar na Feira do Livro de Lisboa, à venda? Na estrada cheia com carne, D28. Ok. Uma das questões que me têm colocado é que procuram um livro nas lojas grandes, Bertrans, Fnax, Books, e não encontram, ou pelo menos não encontravam. Não sei se vocês já estão à venda lá ou não. Não, por enquanto não. E por algum motivo, por alguma razão especial? Ou porque a tragem é curta? Não, porque eu não fui atrás deles ainda. E mesmo que eu fosse, me falaram que é um processo demorado até entrar no sistema, porque tem que entregar lá no armazém deles. Sim. Mas eu vou tentar, no futuro, colocar lá também. Ok. Talvez mesmo que eu também. Ok. E então, nas lojas especializadas, disseste tu, e diretamente, não é? Podem contactar através das redes sociais ou do próprio site. Eu até posso mostrar aqui o site. Deixa cá ver se eu consigo encontrar aqui o site, num instante. Deixa cá ver. Para não estar aqui a abrir. Estou aqui com outro browser, mas estou cheio de quantas coisas pessoais. E eu estou aqui a esconder as coisas pessoais, obviamente, não é? Ora, eu vou tentar abrir aqui uma janela para partilhar com a malta. Tens aqui, logo no início, um formulário de sugestões. Tens recebido muitas sugestões dos fãs? Tens. Aliás, aqui no chat já apareceu uma série delas. Eu já vou tentar ler algumas coisas que vocês estão para aqui a escrever, que a conversa já vai longa. Surpreendemente, está muita gente a ver, e eu fico muito contente que esteja muita gente a ver. Vou ocultar aqui a mensagem depois. Se vamos revelar agora ou no final da live. Vamos revelar a meio, não vai ser no meio nem no final, ok? Daqui a um bocadinho já vamos revelar. Deixa-me ver se consigo partilhar aqui a tela, compartilhar. Pronto, cá está. Pronto, está aqui o site, então. Deixem-me só confirmar que estão a ver. Exatamente, estão a ver já. Pronto, o site aqui não aparece... Parece uma coisa assim... Ainda que continua assim muito simples, não aparece aqui o Tio, pelo menos o Panorama de Inferno, que é o único volume que saiu. Mas podem dar aqui sugestões. Tem aqui, coloquem o vosso e-mail. E daqui sugestões de mangás. Já sabem que a Sendai para já é uma editora pequena e que não se vai aventurar em editar grandes séries, séries muito compridas. Para já é mesmo assim uns tomos únicos, se calhar umas minisséries, etc. Para receber novidades. Não sei se já está a funcionar aqui a newsletter. Pelo menos ainda não recebi nada, acho eu. Mas tem aqui para inscreverem-se, para as novidades. Depois tem aqui um blog. O blog o que é que tem? Lista de bolsas de estudo para o Japão. Tem aqui umas coisas sobre... sobre o Japão, sobre o anime, etc. Tem o contacto, os autores e onde comprar. Cá está. Tinta dos Nervos, Kim Pin, Dr. Cartoon, Jogos e Companhia e online pela PTA-ANIM ou diretamente pela Sendai. Podem mandar um mail. Tem aqui o Twitter, o Instagram, o YouTube e o TikTok. Cá está o TikTok. Cá está. Eu vou ter que ver isto. Vou ver agora até. Eu consigo ver através do browser e nem sei. Dá para ver. Olha, cá está. Vai-te somente. Ah, cá. Espera aí. Isto é o próximo... Aquilo era o próximo livro? É. Ah, então não vou mostrar. Não, não. Mas é a prova só. Ah, mas já vou mostrar. Daqui a pouco já mostro. Daqui a pouco já mostro. Não dá para ver. Ah, não dá? Dá. Ah, ok. Já percebi, já percebi. É um teaser, é um teaser. Exatamente. Ah, estou ok. Muito bem. Obrigado. Ok, ok. Deixa que então, se é perguntas do pessoal, antes de revelarmos aqui, ora, o próximo lançamento, vamos passar mais perguntas. está aqui a falar das concorrências. Já o TVC morreu, eu não sei o quê. Cá está. O Tony Ramos diz que não encontrou o livro na FNAC. Há planos para vender nesta loja. Já acabámos de responder. Está o Toto Comis a confirmar. Também já falámos disto no início. Vai estar à venda na Embeja como preço do festival. Qual é o preço que vai estar na Beja, sabes, Cassiano? Não, não sei. Acho que é o preço normal. Oh, Total Comics. Tens que dizer que é um preço do festival, tem que dizer qual é o preço do festival. Caramba. O preço dele qual é? É 10,99 ou é 9,99? Do Panorama? O do Panorama é 9,90. O próximo é que é 10,90, não é? Sim. Ok. Já vamos mostrar daqui um bocadinho. Estou aqui a falar do Attack on Titan, que deve ser aquele que tu mais recebes nestes sugestões. Não é, não é. Qual é, assim, aquilo que mais podes dizer? Qual é aquele guia para aquele que tu sempre vai receber as sugestões deste mangá? Qual é? Por um bom tempo foi Demon Slayer. Era o top. Ah, mas isso já está para vir, pois. É, daí quando anunciaram, acabou. Acabou. Pois. Aliás, para ter um sucesso incrível. Não, está sendo sucesso incrível. Não, não. Não, não. Berserk. Ah, Berserk. Sempre. Sempre. Pois. Sempre sugerem. Pois. Aqui estão a falar muito do Attack on Titan, do Rodrigo Batista, e Sendai, já deve ser para aqui, de vir, não sei o quê. Muita conversa. Está aqui alguém a sugerir o Boku no Pico. Não conheço. É muito grande. É um título bem polêmico. Ah, é? Por quê? Está aqui o António Felices. Vou por aqui. António Felices e publica Boku no Pico. É um meme, porque é uma série que, eu não sei, só me falaram. Ah, ok. Eu vou ter que pesquisar o que é isto. Adults e crianças, talvez. Melhor não. Mas alguém disse que é muito longa. Acho que é que estava-se a referir a esta série. Jojo. Também é daqueles que te sugerem, não é? Jojo Bizarre Adventure, não é? Está com Titan. Continua aqui a bombar. Jojo, outra vez. Porque é uma série muito grande. Cá está. Mais Jojo. Mais Jojo. Jojo. Ping Pong. Era fixe. O que é o Ping Pong? É o maior do Taiyamatsumoto. É o mesmo do Tekken King Kript. Ping Pong. Viu-se em chinês. Porque Ping Pong é chinês, mas pronto. É, mano. Interessante. Deixa cá ver. Chainsaw Manga. O NGTV fala aqui em Chainsaw Manga. E Jujutsu Kainsen. E Jojo Bizarre. Não, mas aqui tem... Se calhar tem coisas antes. Ok. Entai. Olha, Entai. Seria uma... Seria... Estavas-te a ver editar Entai em Portugal? Não, é possível. Algum dia, é possível. É? Olha. Uma... Quer dizer, eu digo-te já. O panorama do inferno não é para meninos. Isto aqui é muito, muito bizarro. É extremamente... Eu não digo violento, mas é... É grotesco e é bizarro. É só isso que eu consigo dizer. Mas é muito, muito fixe. Para o final, torna-se assim um bocadinho mais psicadélico. No início parece uma versão mais adulta da família Adams. Mas depois aquilo começa a ter uns... Começa a haver uns desvios e uns contornos muito, muito bizarros. E acabam numa psicadolia completa, completa. E só mesmo lendo é que vão perceber aquilo que quer dizer. Mas eu gostei muito. Eu gostei muito deste título. Eu não conhecia. Epá, isto tem muitos comentários. Não vão conseguir ler todos. Peço imensa desculpa. Estão muita gente. Eu não consigo ler tudo. Muito graças a sugestão lá no site para eu... Porque eu passo tudo por um Excel e vou contando tudo. Vais contando os votos, não é? Vais pondo-os por votos. Olha, estás aí. Isto é muito fixe. Isto é muito fixe saber disso. Olha, está aqui o... Vou pôr isto. E não vou dizer que é por causa dos direitos aqui. Por causa da monetização aqui do YouTube. Mas vou colocar aqui que tem um palavrão. de falar do Boku no Picô. Eu vou ter que pesquisar isto. Quando acabar o direto, eu vou pesquisar o que é o Boku no Picô. Boa sorte. Deixa cá ver se é mais algumas coisas. Alguém falou aqui no Evangelion. Também é grande. Suicide Club. Era fixe e é volume único. Flowers of Evil é muito grande. São 11 volumes. Olha, mas tu, por exemplo, agora vires estar a lançar o Death Note e lançou o All You Need Is Kill num formato um bocadinho maior. Por exemplo, o All You Need Is Kill são dois volumes e lançou em dois... num volume maior e os dois num volume só. Seria uma hipótese para ti? Tipo, séries de dois volumes, colocar só num? Sim. Já pensaste nisso? Já tens algumas coisas que tinhas em mente e que gostarias? Sim, tenho a minha lista. Daí, os que são dois volumes, eu tentaria não sair em um único. Ok. Porque achaste esta iniciativa muito boa e achei que ficou muito porreiro o All You Need Is Kill e ficou muito... ficou muito fixe. Reação indireta. Olha, querem que eu faça uma reação indireta? Não é este. Não era este que eu queria pôr. Desculpa, Dizzy Peter 13. Não era isto que eu queria pôr. Mas agora eu quero dizer que é um destaque. Mas onde é que está, caramba? Está aqui. Reação indireta. A Boku não picou, por favor. É que eu fiz uma reação... Não é isso que eu vou fazer? Sim. E foi um sucesso, meu. Aquele tempo tem mil visualizações, aquilo, meu. Aquilo é uma estupidez, porque aquilo não tem conteúdo nenhum no vídeo. E quando eu vi RTP2, foi apostar em anime aos sábados à noite ou sextas à noite. Lá aqui, ok, eu vou ver o que é. E depois quando vi uma gaja a desviar-se, uma bala a passar no meio das mamas, as mamas assim a do aloçar e a bala a passar pelo meio, eu, mas o que é isto? O que é isto? E pronto, eu fiz aquele react. E olha, se calhar vou fazer isso. Vou fazer aqui um react. Boku não picou, está bem? Vou tentar fazer isso. Não vou tentar ver, então vou ver em direto. Vou ver em direto, ou pelo menos vou gravar a minha reação pela primeira vez para o canal. Foi High School of the Dead, exatamente. Está aqui o Dizzy Peter. Não sei se viste a minha reação, mas foi um sucesso. O meu canal é um sucesso. Porque teve muitas views que não é normal. Ok, pessoal. Então vamos então revelar. São 22h04. Acho que o pessoal está mesmo ansioso por tentar... Deixa-me só tentar aqui ocultar isto. Vou mostrar aqui. Deixa-me só remover. Parar esta tela. Compartilhar. Compartilhar. Deixa-me só tentar aqui encontrar. Porque tu me mandaste umas imagens da capa e umas imagens do interior. E eu vou mostrar aqui. E tu vais falar um bocadinho sobre o que eu vou mostrar. Ok? Enquanto eu mostro as imagens. Está bem? Ora, dá-me só aqui uns segundos. Dá-me só aqui uns segundos que já vou compartilhar aqui a tela. Está o pessoal todo ao rubro ali já. Portanto, lancem os tambores, os rufos, que eu vou compartilhar aqui já convosco, a capa do próximo título da Sendai. Meus senhores e minhas senhoras, meus meninos e minhas meninas, cá está o próximo título da Sendai Editora, tomo único. Vai ser A Jornada de Capa de Imiri Sakabashira. Cassiano, fala-me lá sobre este mangá. O que é que as pessoas podem... Fala-me qualquer coisa. Diz-me sinopse. Diz-me o que é que é isto. Eu vou falar a sinopse oficial e depois eu falo o... Sim. Eu tiro-te a cabeça. Anny é uma jovem um tanto comum. Essa menina. Ao sair para uma entrevista de emprego, acaba diante de um submarino tripulado por capas, criaturas mitológicas que são exímias nadadoras e adoram pepinos. Que horas são piratas, horas são pescadoras. Com seu novo emprego de cozinha de bordo, Anny fará uma jornada em um mundo mágico e com criaturas exóticas. Então, essa menina que está na capa, ela é uma jovem aparentemente comum e ela vai com entrevista de emprego, só que ela acaba dentro de um submarino cheio de capas. São criaturas japonesas que são meio sapo, um tipo de sapo que vivem, que supostamente vivem em rios e eles são exímios nadadores. e algumas pessoas falam que ele é uma criatura do bem, alguns falam que é uma criatura do mal e ela acaba nesse submarino. Só que elas são piratas e então elas andam pelos mares aterrizando. Só que a Anny acaba por, ela vai ter que sair com uma dessas capas e para comprar um item. Só que o mundo da jornada de capa é um mundo muito bizarro, com seres, com aqueles kaijus dos anos 80, dos filmes japoneses, tipo Godzilla. E é um mundo muito diferente, não é um mangá nada normal, não é nada como vocês viram, como vocês já viram. um mangá muito underground, foi publicado na AX, uma revista underground japonesa e espero que todos gostem, é para todas as idades, não tem nada ao contrário do panorama do inferno. Exato, eu queria dizer, é completamente o contraste ao panorama do inferno, não é? Tem, são bichinhos bonitinhos, bichinhos estranhos, outros bichos mais estranhos ainda. A arte não é muito parecida, já tive a ideia de ver a arte, mas achas que o pessoal que gosta dos filmes dos estudos Ghibli poderão ser um público também aqui para a jornada de capa? Ah, sim, sim, no sentido que tem vários seres que você nunca viu, que você nunca imaginou, se você puder, pode mostrar as outras páginas aí, se tiver. Sim, olha, eu estava aqui a ilustrar porque aqui é a Andréia, está aqui a Andréia também em direita, está na outra divisão, está ali atrás, mas estava aqui a linda capa e eu também resolvi mostrar aqui a capa com ou contra a capa em aberto, fica uma ilustração belíssima, é muito, muito bonita. O panorama do inferno recebeu-se umas críticas um bocadinho não muito positivas com a capa, espero que não aconteça com a capa, a capa, a capa, não a capa do mangá, mas acho que a capa da jornada de capa, desculpem lá hoje, está sempre a dizer a mesma coisa, mas é completamente diferente e está muito bonita. Vou mostrar então aqui, olha, está aqui a NGTV que é uma boa escolha, que foi impressionado, está impressionado com a escolha. O Vasco diz, very nice, não conheci, deve ser incrível, está aqui mais um a dizer que a capa tem uma arte bonita. O Rodrigo Batista, não conheci, mas parece fixe, etc. Já vamos dizer que outras páginas são? Qual é o título em inglês, já agora, sabes dizer? Não foi publicado nos Estados Unidos ainda. Ah, não foi publicado nos Estados Unidos. Não, é muito desconhecido, e esse autor também, é um autor muito desconhecido, só foi publicado na China e na Itália, até hoje. E no Japão. E no Japão. E é de que ano, a edição original? 2006, eu acho. Ah, uma coisa bem mais recente, então. Porque o panorama do inferno é de 82, por isso é que eu perguntei. Sim, mas é muito mais recente. Olha, vamos mostrar então as páginas do interior. Como podem ver, assim, bem diferentes. Faz lembrar um bocadinho Marjane Satrapi. Pelo menos aqui, é pelo menos esta prancha, não é? O ângulo, etc, aos paredes. Aqui, pelo menos nesta prancha em si, faz-me lembrar. Vou dormir nesta câmera. Está a página 105, mas tem aqui mais esta. Como podem ver, grandes detalhes. Eu vou tentar aproximar, porque isto tem muito detalhe, tem muito traço, muita tinta da China, mas parece ser mesmo muito, muito giro. Estou a gostar muito das imagens que estou a ver. Sim, o cenário sempre é muito complexo, vale a pena você olhar, assim, depois olhar com atenção, porque tem muitos desenhos pequenininhos, muitos detalhes engraçados. Podem. Mais um bocadinho para baixo. Cá está. E vamos ver, acho que só mandaste... Tu tens o livro contigo aí ou não? Só aí já parece. Não percebi. Só em japonês, só original. Ah, não tens ainda a edição portuguesa? Não, não. Mas ela já está impressa, já está em armazém ou... Não, está sendo impressa ainda. Ainda está sendo impressa? E ela vai chegar até para o primeiro fim de semana do Festival de Beja? Sim, sim. Ok, pronto. Então, pessoal, não sei. Queres mostrar mais... Tens aí o Festival de Beja, mas se quiseres mostrar mais um bocadinho do livro em japonês, para mostrar mais umas páginas, era porreiro também. Entretanto, deixe-me cá ver os comentários do pessoal. Se tiverem perguntas, coloquem aí no set, coloquem aí perguntas para o Cassiano, por favor. Eu não sei se o Fernando da Niji vai a Beja. Vai-se a Beja, Niji? Não sei se ele vai estar lá. Está aqui o Dizzy Peter a dizer Underground Manga, estou afim. Estou muito curioso. C-Mini, qual a data de lançamento? Portanto, ele para a semana, daqui a oito dias, já vai estar à venda. Pelo menos no Festival de Beja, já vai... Deixa-me só ampliar, desculpa. Espera aí, espera aí, espera aí. Cá está. A edição japonesa... Olha, para a semana já está no Festival de Beja, mas e nas lojas? Nas lojas? Acho que depois que eu voltar de Beja, mas está em pré-venda na loja agora. Já está em pré-venda, mas que, portanto, para a outra semana, eventualmente, as pessoas já podem começar a receber, certo? É, sim, depois que eu voltar de Beja, eu faço a Sendai. Pronto, para quem estiver interessado, então contactem a Sendai. É só ir a sendai.editora.pt e podem encomendar lá. Pronto, já está na loja. Deixa cá ver, então. Ah, cá está. Eu vou tentar partilhar aqui também. Quantas páginas tem o livro? 208, igual ao panorama. Ok. E a tiragem é a mesma? Sim, 500 exemplares. Ok. Vou tentar partilhar, então, aqui outra vez o site. Desculpa lá. Estava aqui a tentar... Aqui está. Vou colocar agora. Para as pessoas que puderem comprar na loja da Sendai. Podem já fazer a pré-encomenda. Está aqui. Tanto um como o outro. Panorama do Inferno e a jornada de capa. E Miri Sakabashira em pré-venda. Para a semana é vosso. Se quiserem, é só fazer o pedido através do site da Sendai. Cá está. Pessoal, o que é que acharam daqui? Gostaram? Da opção? Está aqui o Rodrigo. Olha, o pessoal está muito contente. Uma coisa boa. E eu acho que isso também... E aqui já se falou várias vezes no chat. É que estás a apostar numa... Em mangá, neste caso, mais alternativo. O que é muito bom. Eu acho que é uma das coisas que eu ando a batalhar há algum tempo. E a reclamar, entre aspas, quando vir. Que só lança grandes títulos. Claro, obviamente é uma empresa grande. E elas precisam de rentabilizar. Porque tem uma empresa grande. Tem escritórios para pagar. Tem muita gente para pagar. E eles tentam ir por títulos mais vendáveis. Mas é pena porque até, por exemplo, os romances gráficos, as novelas gráficas da Levoire, não vendem mal. Ou não venderam mal quando saíram. E há uma procura também grande por bandazinha da mais uma alternativa. Aliás, não é tanto os seguidores de bandazinha da que até compram as novelas gráficas. E tu estás aí um bocadinho. E se calhar também estás a chegar a um público que não costumava ler mangá. E estás a ler o Panorama do Inferno. Tens sentido algum retorno relativamente a isso? Não, acho que quem principalmente está comprando os mangás são as pessoas que compram normalmente mangás. Porque eu não estou nas grandes redes ainda. Mas quando eu estiver, eu acho que lá vai aparecer mais pessoas com interesses diferentes. Sim, o problema... Se calhar aqui também há um problema que o livro ainda não está vindo nas FUNACs. ou nas grandes lojas físicas. E se calhar... Como o povo não vê o que é... Quando vêm e sabem... Ah, saiu mais um mangá para o Inferno. Ok, é mangá e eu nem sequer vou crer porque não gosto de ler mangá. Mas se calhar se vissem isto fisicamente o livro e se pudessem folhear poderiam ter uma ideia diferente. O que é que achas? Sim, sim. É isso que eu estou trabalhando para isso. Para que esteja em mais lugares. Para que mais pessoas vejam e para mais pessoas comprar. Tens aqui o Gil Santos a dar-te coragem. Não, mas é que tu tens uma coragem muito grande. Bernardo, dar-te os parabéns. A Sendai é a chile com carne do mangá. Olha, é. Por acaso é. A chile com carne que é uma editora portuguesa que é um vídeo muito underground. E para já a Sendai está-se a revelar também isso. O underground do mangá em Portugal. Está, o Gil Santos. Pois é exatamente o que eu estava a dizer, Gil. Está aqui a dizer que ele a levar lançou, mas foi Taniguchi. Adoro é Taniguchi, mas é muito pouco. Exatamente. Pronto. E a Devir também lançou qualquer coisa de Taniguchi. Mas é Marcha para a Morte e o Nanumbá também são apostas muito, muito diferentes. Por um preço que ninguém esperava. Exato. Eu comprei. Eu gosto desse mangás e pena que não deu certo. Ou que eles estejam adiando. Ok. E pronto. E está aqui mais sugestões. Já choveu. Mizuki. Parabéns. Ok. Um pouquinho a Mizuki. Olha, mas aquilo fora... Então fora as tuas coisas, aquilo que tu editas, o que é que costumas... Qual é a tua... Como é que é a tua prateleira aí em casa? O que é que tens aí? O que é que estás a ler neste momento? Agora estou a ler Caldeiras dos Adjentos. Ah! Ninguém conhece. É, porque no Brasil é a maior febre e eu não tinha lido ainda. Ah, é? Mas atualmente... É a maior febre atualmente no Brasil? Não atualmente, mas é uma febre constante. É tipo... Se você coloca na loja, vende. Garantido. Qualquer coisa. Quem lançou isso lá no Brasil? Foi a Panini? Foi. Primeiro é Conrad e depois o do JBC. Ah, então foi a JBC. Ok. Estava com a ideia que tinha sido a Panini isso. Ok. Mas eles já relançaram três vezes a mesma história e vende até hoje. Ok. Tu nunca tiveste ligações então com a JBC, com a Panini, com a Conrad? Nunca tiveste ligações com nenhuma dessas editoras? Nem os conheces, sequer? Não. Não. Ok. E fora de mangá, leis alguma coisa? Sim, leio algumas bandas desenhadas, mas não sou muito... Marvel desse ano leio e algumas franco-belgas eu leio. Já li Quintim e já li... Agora eu comprei o Verões Felizes. Ok. E... Rai algumas poucas, muito poucas, pronto. Ok. Autores portugueses então nada. Ainda não conheces. Conheço muito pouco. Eu comprei a Júpiter que é do... Eu não lembro se eu não lembro. Sim, é do Ricardo Lopes. Isso, Ricardo Lopes. Também é. O BD português é estilo mangá. Gostei. Gostei bastante. Sim. Pois é estilo mangá compras. Só lhe vou mostrar. Já agora. Não fazendo aqui publicidade, mas está aqui. Isto é a versão integral. Estava aqui ao lado. É o Júpiter de Ricardo Lopes. Da Escuro e Peão Azul. Portanto, fica aqui também já a indicação. Foi eu que imaginei este livro. Por isso é que eu estou a fazer publicidade. Porque o trabalho também tem muito trabalhinho meu aqui. Portanto, faço desculpa lá. Estava aqui a tirar um bocadinho do... Do... Do tempo da cena. Está claro. Uma agência de terapia. Mais alemão. Só uma comérmão. Muito mais alemão. Ok. Olha, o que é que esperas então agora para o futuro? Eu sei que... Por que é que tu entraste numa altura um bocado complicada? Tu entraste aqui numa altura de pandemia. O que é... É dupla coragem. É estar com uma editora pequena. Em Portugal. De mangá. Mangá alternativo. Que não é das grandes massas. Numa altura de pandemia. Foi mesmo um grande risco. Ah, mas... Para mim era... Ou agora ou nunca. Porque... É nessa época que eu tive tempo. Porque... Ir para o trabalho. Voltar para o trabalho. E ter energia para tocar alguma coisa. É muito difícil. Eu tinha dinheiro na época. E eu existia esse dinheiro. Foi isso. Porque tu continuas a exercer o teu trabalho. Não é? Normal. Ou tu tens um emprego. E geres a Sendai à parte. Nos teus tempos livres. Digamos assim. Portanto, consegues-te imaginar estar a viver profissionalmente na Sendai no futuro? Ah, não. Foram alguns anos. Quando é que achas que conseguirias consolidar pelo menos... Porque estamos... Há mais editoras assim. Eu trabalho para outra que é a Polvo. Que ela nasceu um bocado parada. Mas estão a preparar... Estamos a preparar vários livros a seguir. Pronto. Mas ela... E ela também tem o seu emprego. Sempre tive o seu emprego. E isto acontece com outros editores em Portugal. Ela tem o seu emprego. Tem as suas coisas. E vai editando os livros à parte. Porque é realmente muito complicado. Eu sou das pessoas... Das poucas pessoas. Felizardas em Portugal. Que vive de banda desenhada. Ou seja, o meu emprego mesmo é a banda desenhada. E é o meu maior ganha-pão. Não é o Central Comics. Que, pronto. Coitadinho, não é? O YouTube dá-me 6 euros por mês. Acho eu. Nem dá para pagar... Não dá para pagar um quinto da internet que gasto. Ou da luz que gasto. Portanto, não é com o valor do YouTube. E posso-me dizer que sou um felizardo. Por ser um profissional da banda desenhada em Portugal. Que não sou artista. Não sou artista. Portanto, ainda para mais disso. Somos muito pouquinhos. E realmente é estar a pensar nesses termos de estar a ser profissional em banda desenhada em Portugal. É muito complicado. Mas há que sonhar um bocadinho. Portanto, não é? E eu acho... Mas na editora... Todas as pessoas que trabalham com editora são assim. Elas querem ver de desenhar. Mas não dá. Porque as tiragens são muito pequenas. Os gás são muito grandes. Pois. E para estarmos num país muito pequenino ainda. Está crescendo muito. O Advir tem alguns livros dos seus livros. Nos tops 10 de vendas de livros totais. E não é só de banda desenhada. Livros totais. Constantemente nos top 10 da Wook e da FNAC, por exemplo. O Demon Slayer, que já falámos aqui, teve um sucesso incrível. E está a vender mesmo muito bem. Não sei qual é a tiragem. Mas está a vender muito bem. E portanto, não quero dizer que daqui a uns tempos não possas crescer. Achas que vais lançar mais alguma coisa este ano? Ou para já fica por aqui, por estes dois primeiros volumes? É, acho que talvez alguma coisa saia em dezembro. Porque se não, está por ano. Não vais aproveitar o Amadora, por exemplo? Não, ainda não comecei a ver o assunto. Mas vão estar lá à venda, pelo menos no stand-up do Dr. Cartoon, vão estar lá à venda os livros, não é? Eventualmente, não é? E esperemos vir-te por lá também. Eu espero poder ir à Amadora. Claro, também estás aí pertinho. Moras aí, quase que podes ir a pé para o festival, por isso. Por isso, devemos-te ver mesmo. Pronto, estava aqui, realmente, já respondemos esta pergunta do Niji TV, do Fernando, e o próximo título da Sendai, se já estás a trabalhar e escolhido. Mas já escolhido, já escolheste alguma coisa? Já escolheste? Já, já escolhido e já está sendo trabalhado. Ok. Mas só para ir para fevereiro, talvez, não? Ah, sim, já deve-te ver, sim. Sim, pois. O Janeiro geralmente é o mês muito pobre em lançamentos. Ah, por isso, vamos lá ver. Mais perguntas, pessoal? Alguém quer saber mais alguma coisa aqui do Cassiano? O pessoal ainda está um bocado tímido agora. Está aqui, já sei o que é que foi. Já divulgamos o que era. Já o pessoal já vazou. Já vazou o pessoal. Estava aqui tentando ver se tinha aqui mais algumas perguntas. Agora estão a dar aqui ideias para a Niji TV também. Para quem não conhece, também visitem o canal, porque fala de muito mangá e de cenas japonesas. Está aqui o Niji a voltar mais uma pergunta sobre o próximo título, se vai ser na mesma onda ou uma coisa completamente diferente. Na mesma onda. Ou seja, o panorama e o capa já são completamente diferentes um do outro. Portanto, há uma coisa ali no meio? Não, é diferente. É diferente só, não é? Sim, Mini, já respondemos o que é que o Cassiano anda a ler. Ele diz que anda a ler Cavaleiros do Zodíaco. Mousse de chocolate ao pudim. O que é que preferes? Acho que é pudim brasileiro. Pudim brasileiro? É aquele com coco ou não? Não. Não, não tem coco. Não é água de coco, ok. Tinha perguntado se o panorama do inferno está perto de esgotar ou nem por isso. Não posso comprar para já, mas quero muito. Diz o Dizzy Peter. Não, não está perto de esgotar ainda. Ainda tens tempo de comprar, dizem. Mas vê lá, não demores muito porque vem aí o Festival de Beja. Vai estar à venda, não sei onde vai passar muita gente. Vai vender muito bem. Esperemos nós e, portanto, depois podem nos jogar muitos. Portanto, não deixes de esperar muito. Também, opá, não é muito caro. 9,99. Quando eu tinha 10, compras o livro. Não sei se ofereces os portos através de venda direta. Sim, não sei. Portos grátis para o Kappa, para o Panorama, para os e-juntos. Pronto, portos grátis e tudo. Dizem. O que é que estás à espera? Pede aí, arranja aí 10 auritos e manda já vir o livro. Não te vais arrepender. Se gostas de cenas mais sombrias e pelo teu ícone, que vejas assim, um tipo, um diabinho, não sei o quê. Epá, é a tua cara. Isto é a tua cara. Não é? Parece um Eddie do Zara and Maiden, mas não sei se será. Mas... Epá, isto é a tua cara. Tens que comprar isto. A próxima escolha, se é volume único ou tem mais do que um? Também é volume único. Também será volume único. Isso vai ser underground. Muito underground. E é uma coisa mais recente. Isto é de 82, o Kappa é de 2006, tinhas visto, acho eu? Sim, é na mesma época, mais ou menos, 2000, 2006. Ok, ok. Mas também o traço é diferente dos dois, a história é diferente, o tema é diferente. Pois. Está aqui a perguntar se haverá um segundo print em uma segunda edição. Se não esgotou, não vai haver. Só se esgotar, não é? Também tem. Só se esgotar e tem que esgotar rapidamente, porque se demorar quatro anos a esgotar, muito dificilmente depois haverá também uma segunda edição. Quer dizer que tem de haver uma maior velocidade de vendas, não é? Para justificar uma segunda edição. Aliás, isto acontecendo offset, eu não sei se os 500 exemplares é tipo o número mínimo para fazer uma edição offset. Se calhar é menos, para ir 300 ou 400, mas depois que acaba por não compensar com os gastos, não é? Porque isto, para quem não conhece a parte mais técnica de um livro, quanto mais livros tu pedis a uma gráfica, mais baratos eles vão ficar. Ou seja, o preço que vais pagar é diluído por mais livros e, portanto, eles ficam mais baratos para o cliente, neste caso, para a editora. Se houver uma segunda tiragem de Panorama do Inferno, provavelmente já não fazem os 500, fazem os 300 ou os 200 e já fica mais caro, já não compensa tanto. Portanto, neste caso tem de vender bastante bem para justificar e rápido, bem e rápido para justificar uma segunda edição. Está aqui. Eu vou querer mais Panorama do Inferno e agora do Kappa. Hã? Não percebi isto. Eu vou querer mais Panorama do Inferno e agora do Kappa. Está aqui, então. Mais uma casa do estilo do Panorama do Inferno e mais do estilo do Kappa. Ah, ok. Está aqui o Peter, vou comprar, estou só à espera do final do mês. Anda lá, ao final do mês, faltam três dias, homem. Vá lá. Vá, sim senhor, muito bem. Está aqui o Total Commons a perguntar se estás aberto para manhã ou... Ou mangá chinês ou só mesmo para o cena japonesa? Ah, por enquanto só mangá japonês, porque se eu traduz, então custa menos, mas... Pois. Além disso, também, neste momento, só podes indicar tão poucos que nem vale a pena estar a pensar muito também noutras, de outros países, já chegou, não é? Há tanta coisa que tu querias indicar japonês, se calhar ainda nem pensaste muito, então, e agora vou para o coreano ou vou para o chinês, não é? É, eu também. Não é? É o Eddie, pronto. Está o Lizzie a confirmar que é o Eddie, Iron Maiden. Lá está o Tony a dizer que é ler de maneira errada. Tu não lhes de maneira errada, homem. Não é leitura. Opa, olha, eu já estou até, eu ando aqui há semanas a tentar explicar ao Tony Ramo que isto não é a leitura de maneira errada, porque uma pessoa ao ler isto, não é que está? Vou tentar explicar. Ok, vou tentar explicar aqui. Vou para uma hora, isto até me enerva. Isto até... Sabe que você está acostumado? Todo mundo acostuma. Isto é muito rapidamente, leste 20 páginas e já estás a ler automaticamente, tudo o que estás aqui, estás a ler, está calado, e este é que é o meu filho, não estás a ler. Roy Olife, o M, o E, o E, o E, que é, é de C, ó, da, lá, que, há de C. Isto é que era ler ao contrário, homem. Isto é que era ao contrário, agora, estás a ler corretamente, pegas num balão e lês na mesma esquerda para a direita, só que segues as vinhetas, não tem sentido. Pronto, e as páginas, é só isso, não é ler errado. Estás a ler corretamente, homem. Ai, Jesus, paciência, que paciência. Está aqui, esta é uma impressão para futuras volumes únicos. E Neo e Xano, não conheço também. É uma impressão. Está na tua Excel, está no teu Excel? Acho que já se geriram, sim. Sim, ok. Está aqui, bora bater no Tony. Eu acho que sim, o Tony tem que se levar um cachaço, pelo menos, um caldo doce, que é para ver se aprende. Estou a brincar, Tony, está bem? Mas não seja chato, pá, ler o errado, ler o errado. Exatamente, estás aqui, escreveste no chat para não ter preconceitos, não é? Não, mas ele comprou, ainda agora comprou, ele ainda agora comprou, ele falou há dias, comprou o Olíneo e disse que ele comprou e é que gosta de mangá, só não gosta de ler no sentido oriental. Mas é uma questão, pá, isto é uma questão da habitação. Isto lê 20, 30 páginas e já estamos a ler naquele sentido, não há problema nenhum. Está aqui outra pergunta. Por curiosidade, quando fizeste a tua lista inicial, de que gostarias de publicar e quantos títulos escolheste? 40, 50, e eu vou adicionando, quando me lembro de alguma coisa, quando sugerem bastante e me lembro, daí eu coloco na minha lista, ela está sempre crescendo. 40, 57. O Bernardo Coutinho pergunta se vai ter páginas a cores, o Kappa. Não tem? Não. Ok. Ainda bem que assim era mais gastos, não é? Não é? Olha, aqui para o Dizzy, vou só mostrar aqui uma coisa, deixa-me só acolutar aqui este comentário, vou mostrar isto para o Dizzy. Dizzy, isto é para ti. Phantom of the Opera. Action figure, ok? Pronto, isto é para ti. Eu sou grande fã dos Iron Maiden e aqui fica, este cá dos meus. Cassiano, contas... Daqui o Rodrigo Batista. Cassiano, quantas pessoas trabalham na Sendai, só por curiosidade, e como é que fizeste para começar editor? Bem, eu acho que já falaste de como é que começaste no início. Rodrigo, se não estavas aqui no início do vídeo, pá, depois quando quiseres voltas atrás e não vamos estar aqui a repetir. Quantas pessoas trabalham? Bem, não vou ser a responder, vai ser aqui o Cassiano. Só trabalha eu e tem a André, por exemplo, de revisora e outra pessoa que faz a legendagem. E uma pessoa que trabalhou aqui na capa, não foi? Não foi uma pessoa diferente? Não, foi a mesma pessoa que fez a legendagem. Ah, é a mesma pessoa? Edição Cassiano, tradução Cassiano, revisão... Exatamente, foi a Alexandra, não é? Não, mas tens aqui a Alexandra, tens a Alexandra Costa Ferreira, a Andréa Lopes e a Jéssica Uano. E aí depois tens agradecimentos. Tiago Rodrigues e Emanuela Abreu. Ok. Pronto. Portanto, estás rodeado de mulheres que sabem trabalhar. Isso é que te interessa. Exatamente. Olha, e por falar em mulheres, eu vou dedicar o mês de setembro às mulheres aqui no Central Comics. Estou quase, quase a revelar a minha nova surpresa. Eu já falei isto no vídeo dos 20 anos do Central Comics. Vamos entrar em mais uma plataforma. Para já quem não deixou gosto, faz favor de deixar gosto neste vídeo. Mas a partir de setembro vou dedicar o mês às mulheres, vou arrancar com um novo projeto e vamos estar em mais uma plataforma. Eu ia encaixar o Cassiano nessa plataforma, mas o Cassiano deu-me este grande prazer, este grande gosto em revelarmos em primeira mão qual seria o próximo título da Sendai e por isso é que estamos a fazer este projeto que não era programado e ia ser para este novo projeto, mas aproveitei e já que é em primeira mão a revelação da jornada de capa, aproveitámos e fizemos isto direto e assim também vocês fazem perguntas sobre este novo título, já fizeram bastante e eu agradeço imenso. Portanto, fiquem atentos. Eu para a semana vou estar de férias, mas depois para outra semana vamos arrancar aqui com uma nova rubrica e vamos estar em mais uma plataforma e vai ser um mês dedicado às mulheres. Portanto, fica aqui já o teaser. Está aqui o Mr. Remedy, o Remedy Channel, aqui também nos comentários. Eu cheguei àquela cara que diz, admiro bastante a aposta na publicação de obras mais desconhecidas do grande público, mas espero que a Sendai consiga crescer para que um dia vejamos tomos dos gigantes como Inyo Asano e de Junji Ito. Queres comentar, Cassiano? O Redestino também é gigante, por acaso não é muito conhecido por cá, mas o Junji Ito e o Redestino são parceiros. Se você ver no Twitter, se você seguir os dois, você vê que os dois estão sempre conversando, um cumprimentando o outro quando lançam alguma coisa. e Inyo Asano também gostaria, também é um autor muito famoso e que recentemente explodiu a popularidade dele. Um dia, continuei comprando que um dia poderá sair. Ok. Deixa-me só dizer que o Remedy foi o primeiro youtuber que o meu filho seguiu e que adorava e de vez em quando, ele já tem 12 anos, mas de vez em quando ainda vai rever vídeos antiguíssimos do Minecraft dele e, portanto, fico muito contente de ele ter aparecido aqui. Não estava nada à espera. Está aqui o Total Comics e disse, vou para o OnlyFans, vou para o Tinder, meu. Pronto, eu vou revelar aqui isto ou vou entrar no Tinder ou não, não é nada. Eu para a semana, eu não sei se para a semana vou revelar, mas está quase, quase, quase. Eu estou a preparar, eu não quero estar aqui a revelar sem estar tudo preparado, portanto, eu vou revelar, eu vou revelar muito em breve o que é que, novidades que é que vêm aí. Está aqui o Lebre Júnior a perguntar planos para a editora para 2022. Eu não sei se, para além disso que estás a trabalhar já, que pensas que vai lançar a janeiro e fevereiro, se já tens mais alguma coisa em vista para 2022. Não, o que eu posso falar é que só o próximo lançamento está pronto. Só é isso que eu posso falar. Ok, pronto. E é justo, e é justíssimo. Pronto, olha, eu acho que está bem tudo dito por agora. Está aqui mais umas parabéns. Está aqui mais uma pergunta do Alexandre Rato. Porquê que o mangá está mais caro? Ah, olha, por acaso, pronto. Porquê que o mangá está mais caro do que o Panorama do Inferno, visto que tem as mesmas páginas, não é? Porque a vida é cara, a vida é cara, não é? É para compensar. A tiragem é pequenina. Alexandre, a tiragem, estamos aqui a falar de tiragens muito abaixo das tiragens da Devir. E já foi, eu acho que foi uma grande coragem ter colocado o Panorama ao preço dos livros da Devir que fazem tiragens que devem ser no mínimo triplo, pelo menos no caso dos grandes nomes, das grandes séries. No mínimo, eu penso que as tiragens da Devir devem rondar, eu não sei, mas devem rondar para em 1500 exemplares. No caso, pelo menos, dos My Hero Academia, do Demon Slayers, do Promised Neverland. Eu acho que estamos a falar de um terço, ou seja, cada livro para o Cassiano fica muito mais caro do que para a Devir. Estamos a falar de um editor independente, não estamos a falar de uma grande empresa que o seu ganha-pão principal são os jogos de cartas, os jogos de tabuleiro, e onde eles vão buscar mais dinheiro. E estamos aqui a falar também de uma editora que tem muita gente a trabalhar e com muito mais possibilidades de colocar de marketing, de publicidade, etc. E o teu livro ainda é maior que os livros da Devir, portanto, tem mais papel. Eu não sei se ficam mais caros ou não, mas ainda é maior. Portanto, é natural que haja aqui um ajuste de valores relativamente ao Panorama do Inferno. Disse alguma coisa errada, Cassiano? Desculpa lá, a pergunta era para ti, mas... Não, mas é basicamente isso. Eu quis fazer um mangá a 10 euros, eu não consegui fazer na jornada de capa porque é um contrato, é outro mangá, envolve outros custos, o número de páginas é um fator entre muitos fatores. Claro, claro que sim, claro que sim. A capa... Ah, está aqui o Rodrigo, também mais uma pergunta. A capa do novo mangá vai ser como a do Panorama do Inferno, ou seja, o tipo de material que ele mate? Sim, vai ser mate. Ok, bonito. Então, fiquei bonito. E... E acho que é isto. E acho que é isto. Está aqui o Gil Santos, voltando aos parabéns do Cassiano, o Jesus, maneira que me apresentar um novo título, acho que é muito bom seguir. Opa, pronto, já sabem, coloquem gosto. Quem ainda não é seguidor do Central Comics, já sabe, coloquem aqui o botãozinho de subscrever. E agora vou por aqui um rodapé com a marca do Central Comics, com as nossas redes sociais. Podem encontrar a centralcomics.com.br loja, a nossa lojinha, o nosso site em centralcomics.com, o Twitter, twitter.com central underscore comics, no Facebook, e também... Nós estamos velhos, estamos no Facebook, Cassiano. E estamos no Instagram. E a partir de setembro vamos estar em mais uma plataforma, por isso, que não é o Tinder nem o OnlyFans, e, portanto, nem o Periscope e nem é o Clubhouse. Portanto, vamos estar em outra plataforma. Espero que gostem. Não sei se, Cassiano, quer dizer mais alguma coisa aí aos fãs e aos seguidores da Sendai? Muito obrigado por estarem aqui, acompanhando isso direto. Entrem no site da Sendai, lá tem o link para tudo, tem a loja, tem os mangás. O lançamento vai ser no Festival de Bejas, então, se você for no Festival de Bejas, compre lá, porque vai ter o mangá primeiro. Obrigado, Hugo, pelo convite e por aceitar a minha ideia de fazer o lançamento. Quem devia agradecer sou eu, que pediste aqui um bom live e uma excelente ideia. Sim, todo mundo deixe-me um gosto, sigam o Hugo e muito obrigado. Ah, deixa-me só acabar de dizer que está aqui o Tony, quando é o próximo vídeo. Eu já disse no início do vídeo, mas quem não estava logo no início não viu, o próximo vídeo já na próxima terça-feira. Eu vou estar aqui à conversa com o Paulo Monteiro, e ele é o diretor do Festival Internacional de Bandazinha de Beja, que vai revelar tudo sobre o festival. O festival começa no próximo fim de semana, aquilo prolonga-se durante duas semanas, mas os três primeiros dias é mesmo a não perder, é quando estão cá os autores estrangeiros e nacionais, as grandes associações de outubro vão ser só na sexta, sábado e domingo. Portanto, não percam, terça-feira com o Paulo Monteiro, que é o próximo direto, e depois eu vou de férias, e depois não sei quando é que volto, e quando voltar já vai ser com esta novidade que eu trago aqui. E o... Portanto, massacramos o Dizzy Peter, que ele já diz que já comprou, já foi ao site e já comprou o Panunama do Inferno, portanto, já está a comprar, já vais ter mais trabalho de fazer mais um envio que esse ano. Pessoal, quem é que fez a pré-reserva para receber o Mangá Conto? Já disse que para a semana, que provavelmente já... Para a semana, sim, já podem começar, se calhar, a enviar, não é? E, portanto, é isso. Pessoal, muito obrigado a todos. Boa noite para toda a gente. Mantenham-se com muita saúde. Cassiano, mais uma vez, muito, muito obrigado. Foi-lhe uma simpatia extrema de escolheres o Central Comics como a casa da revelação do segundo título da editora. Obrigado. E um abraço. Um abraço a todos. E até terça-feira, às 21h, não sei que horas já é na terça-feira, mas depois vou revelar. Porque o Paulo Monteiro, eu acho que não pode ser tão tarde. Mas vamos estar com o Paulo na terça-feira. Por isso, até lá, meus amigos. Tchau, um abraço. E boas leituras e bons mangás. Boas.